Música Qual o balanço que o senhor faz nesses 10 anos do Conselho? É sempre difícil avaliar uma atividade como o Conselho, que na verdade é melhorar o Brasil, mas dada a agenda do Conselho Central, que é o combate à desigualdade, eleita pelos eleitos, pelos conselheiros, eu diria que o resultado é muito opiçareiro, nos últimos 10 anos, a desigualdade no Brasil caiu nunca na série estatisticamente argumentada, eu acho que as prioridades dadas pelo Conselho, por exemplo, a área de educação, aqui foi falado, por exemplo, a importância de usar recursos do pré-sal para a educação, hoje em dia é uma agenda que já está sendo implementada, então acho que é um balanço bastante positivo, acho que são 10 anos de conquistas sociais fortes no Brasil, conquistas econômicas fortes, e acho que a gente está num momento agora, dadas as manifestações nas ruas, etc, de se pensar na agenda nos próximos 10, 20, 30 anos. Quais são os desafios? Acho que são os desafios colocados pelas ruas e ouvidos e recolocados pela presidência, que são os pactos, são os pactos de melhora de qualidade, educação, saúde, melhoria urbana, em particular na mobilidade, é a agenda de investimentos, é a agenda de reforma política, acho que essas já estão colocadas, são os pactos propostos, e o Conselho funciona como uma câmera de percussão, de ouvir, debater a sociedade, onde existe um contraditório, então acho que nesse momento em particular, assim como em outros momentos, como foi durante a crise de 2008, 2009, é onde o Conselho diz, talvez melhor do que outras horas, é que veio. O Conselho está com um problema de resistência, e o que o senhor vê como perspectivas para o Conselho? Quais são os desafios que o Conselho terá nesse momento, e daqui para frente, diante dessa situação política que a cidade brasileira está aqui? Acho que os desafios do Conselho vão ser, como da sociedade brasileira, após as transformações dos últimos 10 anos, transformações bastante positivas, que era a desigualdade, o aumento de emprego formal, etc. É no sentido de retransformar, de buscar nova agenda. Se a gente olhar a história brasileira nos últimos 50 anos, quase como um relógio, a cada 10 anos, você tem uma grande mudança, foi assim no golpe militar, foi assim na regulamentarização, foi assim na estabilização, e foi assim nos últimos 10 anos. Então, acho que o Conselho é importante, é caixa de percussão para o direcionamento das próximas mudanças. Acho que, num certo sentido, esses manifestos das ruas ajudam, em um certo sentido, a gente é duro, estando no governo, mas, num certo sentido, ele aponta e põe pressão para agendas que já eram as agendas do governo federal, como, por exemplo, os rojos do petróleo, a própria reforma política, são exemplos. Obviamente, se traz outras agendas que ganham pressão. Então, acho que a gente está num momento na busca de uma nova agenda, de novas transformações, e o Conselho desempenha um papel fundamental em escutar a sociedade e ouvir propostas e encaminhamentos nessa direção. O Conselho sempre teve uma pauta muito ampla, de deparcimento, de olhar para as pautas, com certeza, nas fundações dos últimos 10 anos, que são poucos os aspectos da vida brasileira que não tiveram uma observação, um debate continuável, no sentido do Conselho. Agora, existe alguma ampliação que deve ser feita na pauta do Conselho nesse sentido de ampliar a agenda? Eu acho que sim. Eu acho que, vamos dizer, tem dois dos pactos propostos pela presidência. Um é a questão de mobilidade urbana, que fez parte do Conselho, mas nunca com essa força. E acho que a própria agenda de saúde, que é a maior das preocupações dos brasileiros, eu acho que ela precisa, acho que o Conselho precisa constituir fóruns de debate. Na verdade, o que vai acontecer a partir de agora, é que os Conselhos vão formar fóruns em cada um dos pactos. Hoje a gente teve uma prévia no sentido de ajudar a presidência e a sociedade a decidir pelas ações, a ter esse mecanismo de escuta e de diálogo com a sociedade. E o diálogo com os demais conselhos, os conselhos regionais e locais que estão no Brasil, e também no plano internacional, porque isso vai ser abordado também aqui, nesta 41ª reunião. Exatamente, nós temos conselhos de mais de 20 países latino-americanos aqui, fora outros países, como Espanha e Itália, que passam por muitas funções, Guiné-Bissau. Então, acho que a gente tem uma... O Brasil tem um papel protagonista importante, essa reunião no sentido de consolidar a formação dessa rede de conselhos internacionais. No plano nacional, subnacional, nós temos várias cidades inspiradas em um conselho. No CDS, criaram seus conselhos, Rio de Janeiro, Estado do Rio Grande do Sul, Bahia e assim por diante. Então, acho que, na verdade, falta integrar essas cades, quer dizer, esses conselhos em uma rede integrada, para se buscar soluções integradas em troca de experiência entre os países, entre níveis de governo. Então, acho que os conselhos desempenham um papel fundamental nessa busca das novas direções.